Renatão, tenho umas perguntas aqui pra você Ler aqui as perguntas Bipa Vendendo dólar Compro Ou fico só no Bitcoin Depende, cada pessoa sabe Suas prioridades, não é isso ou não Eu só compraria dólar com o rendimento E o rendimento relevante Só acontece quando o Bitcoin realmente começa a dobrar por mês Que é no final do ciclo Eu só compraria dólar Vendendo Bitcoin a futuro E o momento não é esse, é no meados pro final do ano que vem Por que final do ano que vem? Meados do ano que vem? O Bitcoin tem um ciclo A cada quatro anos tem um halvenil A emissão do Bitcoin cai a metade, tem um choque de oferta Todas as vezes que isso aconteceu O Bitcoin subiu dezenas de vezes de preço Em menos de um ano E isso só vai acontecer daqui a cinco meses Então você me aconselha a comprar ontem Bitcoin? Eu não faço recomendação financeira Eu não faço recomendação financeira Agora porra Eu tô dizendo que eu faria Me expor a dólar Agora não Eu me exporia a dólar Com rendimento Como tivesse o cash carry Pagando mais de 10, 15% ao ano Aí eu faria isso Porque aí você Pagando 10, 15% ao ano Você vai receber Pra estar exposto em dólar Aí beleza Quando você vem de Bitcoin a futuro E a demanda O Bitcoin tá subindo A demanda A demanda A demanda Por Bitcoin É maior do que a de dólar É os caras pagam Pra você ficar vendido Isso Quando o Bitcoin tá caindo É o contrário Você consegue aumentar o Bitcoin Ficando casado com o Bitcoin Caraca Que misto Cara Bitcoin é Com tudo que eu li do seu livro E tudo que você tá falando Que eu tô assimilando aqui ainda E pô cara Por isso que eu não tô te interrompendo muito Porque eu tô gostando muito de te ouvir Entendeu Cara É um O Bitcoin Ele é um mundo Ele é um Um universo É Uma outra conversa que a gente podia ter Que ia demorar mais ou menos uma hora Que é o tempo que a gente teve essa conversa aqui É a parte de mercados De apostas descentralizadas de morte Você já ouviu falar nisso? Não É É isso que vai resolver o problema do Brasil E de todas as ditaduras do mundo É Os smart contracts São contratos automatizados Uma das primeiras coisas que vai existir Que vai popularizar É a aposta de morte É Se tivesse Na hora que as pessoas puderem apostar Exclusivamente Dias de morte de outras pessoas É Quem conseguir prever o dia certo De que um político vai morrer Vai ganhar bilhões de reais Isso vai movimentar mais dinheiro Que qualquer loteria As pessoas vão apostar nisso na loteria E sicários Assassinos profissionais Vão recolher esse dinheiro como trabalho E muitas pessoas vão apostar Não como loteria Mas porque quer que a pessoa morra E isso aí, meu irmão Vai ser um volume de dinheiro 50 vezes maior que a loteria E esse dinheiro vai estar 100% aplicado Na execução de pessoas Que incomodem muita gente Eu tenho vários artigos Inclusive, quem quiser ir lá no Substack Explicando detalhadamente O mercado descentralizado De aposta de morte Se o Brasil tem uma solução Eu acho que é essa Eu não sou nem contra E nem a favor disso Eu acho que é inevitável Isso vai acontecer Mas dentro de uns 10 anos Que vai começar isso Então, mas assim Seria no Esse tipo de trabalho Seria no mercado negro, né? Não seria exposto Para qualquer pessoa Certo? Não, você vai ter internet Vai ser um smart contract Ninguém sabe quem é a outra parte É tudo anônimo E o contrato é um programa de computador É como uma máquina Quando você compra a Coca-Cola Na vende machine Na máquina de Coca-Cola Você não sabe de quem você está comprando O cara que vendeu Não sabe quem vendeu, não é isso? Tem uma máquina intermediando Só que a máquina aí Vai ser uma máquina virtual Vai ser um programa Como já existe Vários smart contracts Caraca Se existisse uma loteria Se existisse uma loteria Se você botasse lá 3 mil reais Para prever o dia Que Bolsonaro vai morrer E que ia acertar Ganhar 100 milhões de reais Você acha que tem pessoas Que apostariam 3 mil reais No dia que Bolsonaro morre? Ah Teria muita gente Pois é Lula Dilma Qualquer um Coca-Cola Putin Putin O presidente da Rússia lá Eu acho que a maioria dos europeus A maioria dos europeus Apostariam mais de mil dólares Na cabeça dele Tem 300 milhões de europeus Se só 100 milhões de europeus Apostassem mil euros Em média Na cabeça dele Ia ter quanto na cabeça dele? Um bi 100? 100 bi, não é isso? 100 bi Por 100 bi, meu irmão Até a filha dele mata ele Segurança todo mundo Não é isso ou não? Hein? Não, bebendo um copo de água E não precisa provar Que foi você que matou Basta você apostar No dia certo antes Caraca Ele inclusive pode morrer De morte natural Pode chegar lá Alguém dá uma injeção nele Dizendo que não morreu De morte natural Não tem nem investigação criminal E você pega o dinheiro Cara Mas você que é perito Não, porra Mas o perito pode estar envolvido 100 bilhões, meu irmão Você compra até o juiz O prefeito A porra toda Hein? 100 bilhões de dólares, meu irmão Hein? Você compra perito Você compra juiz Promotor A porra toda A família do cara Não é isso ou não A mulher do cara Hein? Hein? 100 bilhões de dólares, meu irmão Você não se preocupa Com o negócio de perito Hein? Hein? É verdade Isso acontece O Gladson fez isso, né? O Gladson, né? Se o Gladson tivesse feito Uma morte fake dele Ele tava de boa Tem vários caras na comunidade Que, por exemplo Vamos dizer que Que tem uma loteria da morte Todo Você pode Qualquer um pode botar Na cabeça de qualquer um Aí De repente Aparece na televisão Você gritando Dando um pau em sua mulher Começa um monte de gente Botar prêmio na sua cabeça Tá em 200 mil reais Você vai continuar dando sopa Onde você mora? Pois é Subiu Pois é A carreira política desses caras Vai acabar rapidinho Vai começar a aumentar imposto Começar a ter escândalo Com o cara Pedófilo, vagabundo Não vai Acabou, meu irmão Se tiver uma solução Pro Brasil Eu não sou nem contra Nem a favor Eu acho que isso é inevitável E tá escrito lá É um mercado descentralizado De aposta de morte Eu acho que a solução Pro Brasil é essa Do nosso tempo de vida, né? Cara, isso é muito Isso Isso é tão sério, Renato Tão sério Mas tão sério Que eu Assim Eu fico até com dificuldade De enxergar Que isso pode se tornar Uma realidade, sabia? Mas o esquema da droga O esquema da droga Vendido pelo Telegram É de boa É fácil, não é isso? Não Se tivesse um traficante Na sua área Que pegasse o telefone Dos vagabundos E ficasse pagando Refira Cada indicação De outro vagabundo Que ele desse Se ele pagasse Pro cara a desconto E tal E vendesse a droga Um terço do preço Da boca E depois que o cara pagou Ele diz onde a droga tá Ou ele entrega com drone Na varanda da casa do cara Como é que ele vai dizer Pra delegacia O porto vagabundo De quem que ele comprou É só o número virtual Do Telegram, não é isso? O Telegram É de números virtuais Que nenhum país do mundo Sabe onde tá O Telegram vende Com a criptomoeda deles Que inclusive você não precisa Nem tocar em moeda De governo nenhum Tô dando um exemplo Não entendi o que eu tô dizendo Tem vários programas Que são mais privados Ainda que o Telegram Não entendi o que eu tô dizendo Entendi Isso Então não precisa ser exposto, né? Você tá dizendo Que não precisa ser exposto Não Inclusive se você pegar o cara Se é quem vender essa droga a você Ele vai dizer Fui um aplicativo aqui O celular E você não tem dado nenhum Pra chegar no cara Nem saber em que país ele tá Não é isso? Exatamente Ou seja Não tem lastro nenhum Ele quebra Isso não quebra a boca de fumo? Se começar todo mundo Vender droga Pela metade do preço E ter o dobro de lucro da boca A boca vai quebrar, não é isso? Exato Quebra Quebra brabo Ele só vai ficar com os caloteiros Que não vai ter dinheiro Pra pagar a vista Os caloteiros não é pepino, né? É pepino puro, não é isso? Exatamente Ou seja Ele não vai nem conseguir matar os caloteiros Porque se matar os caloteiros Ele perde o consumo Pois é Essa parte você concorda Que é viável já hoje em dia O problema é que você Você acha pior Não é uma aposta de morte, não é isso? Não, não A questão não é Que eu acho pior Um que eu acho pior O outro que eu acho melhor A questão é que Pra mim Na minha cabeça É uma realidade Que não parece Tá tão Dentro de 5 anos Dentro de 5 a 10 anos Não vai ter mais Dinheiro físico relevante Não vai ter Todo tipo de apreensão Vai ter criptomoeda no meio Não vai ter Não vai ter mais Compra de volta Do caixa 2 Se pergunte a si mesmo Quantas vezes esse ano Você utilizou dinheiro físico É só cartão e pix Agora porra Tá acabando o dinheiro Eu praticamente não usei Porra, acabou porra Na Europa essa semana Os caras autorizaram agora O negócio de uma lei Centralizando a identidade Da Europa inteira E associando a dados bancários Do cara porra Vai ser assim no mundo inteiro Porra Caraca, meu irmão Renato Isso aí É muito grave Isso é muito grave Renatão Deixa eu mandar mais uma pergunta Aqui, ó Do superchat Aqui, ó Por que diz Que em 2024 Vai acabar o plano real É lei? É lei Agora acabou o fiscal Que inclusive Acabou com Acabou com a Com a Com a superávit Agora já tinha acabado E vai acabar com a Atividade fiscal A partir do 1º de janeiro É PEC Mudou a constituição brasileira Não é isso? Se Lula fizer ano que vem O que Dilma fez Não dá mais impeachment Na hora de fraude fiscal Não sei o que Não tem mais limite O que acabou, porra Os caras vão imprimir à vontade A lei, inclusive É o que o pessoal chama De arcabouço fiscal Que outras pessoas Chamam de calabouço fiscal Não é isso? E além disso O Brasil vai ser A maior tributação Do mundo De consumo Não é isso? Vai triplicar os impostos De negócio de custo De SS E vai ter agora Impostos novos E os impostos antigos E demoram anos Pra deixar de existir Os ICMS e tal Ano que vem, meu irmão Imposto vai bombar Caraca, cara E a gente vai E quem não tiver Comprado ali Os seus bitcoins Quem não tiver uma renda Aproveite Aproveite que esse negócio De dólar Abaixo de 5 reais Não vai durar pra sempre não Vai ter uma hora Esses caras vão Vão torar de imprimir Vai ter uma hora Que essas reservas Do Brasil já era Esse ano Foi maravilhoso Pro Brasil Teve quebra de safra Na Argentina Nos Estados Unidos A guerra Beneficiou o Brasil Pra caralho No passado e esse A guerra não vai durar Pra sempre A quebra de safra Nos países Não vai durar pra sempre Esse ano 2024 Vai ser maravilhoso Pra esse governo Porque eles vão Poder gastar a vontade Mas 2025 A inflação Já vai ser muito mais clara O padrão O padrão institucional Mudou A partir do 1º de janeiro Se o tempo Que isso vai demorar Pra inflação Bater 20 30, 40% ao ano Eu não sei Pode ser 6 meses Pode ser 1 ano Pode ser 18 meses Mas de qualquer maneira É questão de tempo Exatamente Quanto tempo imprime Um montão de dinheiro Ele demora um tempo Pra entrar em circulação Agora quanto tempo A gente vai demorar Pra sentir isso Eu não sei Mas vai vir Próximo E não sei o tempo Próximo